Era mais ou menos umas 11h30, próximo da meia-noite, e meu telefone insistiu. A hora que eu atendi, Sr. Clayton, corre para a sua unidade, que ela está pegando fogo. De manhã dava para ver o estrago, tudo destruído, até o teto do prédio caiu. Meu nome é Clayton Dornelas, eu sou especialista em mudar as vidas das pessoas através da atividade física. E há 8 anos atrás, mais ou menos, me veio a oportunidade de comprar uma academia, onde eu era professor. E como muitos aqui, eu comprei sem recurso, com muita força de vontade e muita dificuldade. Eu esqueci todo o resto, só focava no profissional, cheguei a ter até 7 academias. Então, quando eu achava que estava tudo bem, tudo tranquilo, me abre a 100 metros da minha unidade principal uma rede com preços populares. Eu tinha que me movimentar, foi onde um amigo me indicou, o Pedro Superte, e eu fui no Fator X Live em 2017. E era de diferenciação, trazer experiências novas para o meu cliente. Falei, cara, isso vai transformar a minha empresa. E três dias depois eu recebo um telefonema. Corre que a sua academia está pegando fogo. Quando eu chego, eu vejo aquela cena de filme, frio, aquele cheiro da fumaça, olhando o fogo. As pessoas vinham até mim chorando, todo mundo chorando. Quando desabou o telhado, os bombeiros mesmos falaram, não tenho o que fazer. A gente tinha nessa unidade aproximadamente 900 clientes, então prioridade, devolver os dinheiro para os clientes. Segundo, a gente ia honrar com os nossos colaboradores, a gente tinha 23 colaboradores. Meu seguro não estava bem calçado, mas graças a Deus conseguiu indenizar o dono do prédio. Mas ele falou, Cleiton, eu não vou reconstruir de novo. Só sobrou o terreno, que o fogo destruiu tudo. Chegou um amigo que eu tinha aqui na academia, vendo a minha situação, falou, cara, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. A gente conseguiu alinhar dele comprar o terreno, na verdade, na época, e fazer um prédio para a academia. E eu abri mão de todas as academias que eu tinha, abri uma unidade, que é o modelo mais fácil de venda, que a gente chama de venda varejo, para alavancar um dinheiro para eu abrir essa nova unidade. E eu tive muita ajuda do Pedro, do Daniel, nós lançamos um vídeo para inaugurar essa academia. E esse vídeo foi, assim, estouro. Vocês não têm noção do que eu vendi com um vídeo. O Pedro, eu mandava um áudio para o Pedro, ele falava, vai para cima, não sei o que é isso, vamos fazer diferente. Me ajudou muito a usar experiências novas para o cliente. E quando a gente foi pensar nesse projeto, nessa trilha da experiência, se você passar em frente à minha academia, ela não tem cara de academia. Quando você entra, a recepção da nossa academia, ela parece um hall de hotel. O uniforme das consultoras é diferente e as pessoas já se surpreendem por isso. Os professores dão aula de camisa. Teve uma quebra de paradigma. Como um professor trabalha de camisa? E isso encantou muito os nossos clientes, é uma coisa que ainda encanta. Nossos equipamentos, a gente trouxe os equipamentos mais modernos que existem. Começando pela avaliação física, a entrada do cliente na academia, tem que passar por uma avaliação física. E o grande medo, mostrar a barriga, muitas vezes não está em forma, nós mudamos isso. Nós trouxemos um software que com simples eletrodo, eu consigo cinco resultados que vai ajudar você no desenvolvimento do treinamento. E tudo isso foi pensado para trazer um encantamento para o cliente, que ele visse aqui dentro da nossa empresa algo que ele nunca viu fora. Foi uma academia planejada, na trilha da experiência e para o encantamento do cliente. E com isso a gente conseguiu elevar o preço.